Estou fazendo força, porque a minha vida só é chorar, chorar. Eu tento rir, mas é o começo dela. Porque eu já entrei em depressão, quando eu comecei, comecei assim. Eu comecei chorando, comecei não fazendo nada, não tomava banho. Só graças a Deus, banho e eu entro para o chuveiro. Isso é tiro. Mas estou até acostumada. Foi isso aí que matou meu bebê. Para mim a tristeza é um negócio que você quer ter. É igual que eu quero ter a Maria Eduarda e não consigo ter ela, não consigo ter ela perto de mim. Então quer dizer que aquilo ali vai me entristando por dentro do meu coração. Aí me dá aquela angústia, me dá vontade de não fazer mais nada, me dá vontade de ficar parada. É uma tristeza profunda. Tem dia que eu vou trabalhar e volto, eu não consigo. Não consigo trabalhar, porque é o pensamento bem. Aí bem, aí eu digo, vou trabalhar para quê? Não tem mais ninguém. O que a gente vê, por exemplo, nos familiares de pessoas que sofreram violência, depressão, efeito pós-traumático, perda de vontade de viver, isolamento e vários outros problemas. Por exemplo, insônia, pesadelos, dificuldade de concentração, maiores dificuldades no trabalho. Em geral, esses efeitos não são tratados. As pessoas ficam sofrendo em casa e elas não têm nem o conhecimento do que o que elas estão passando é um transtorno mental, que existe tratamento e que nós temos centros aqui no Rio que ajudam no tratamento dessas pessoas. E uma recuperação muito lenta, não foi simplesmente um assalto, não foi simplesmente um sequestro, sabe, esse tapão é de ideia, um truque, um truque. Eu sou obrigado a tirar o menino ali. Está perdido? Por saber que isso tudo aconteceu, foi uma coisa que aconteceu aqui, se eu não fosse tomar os violentes tão fortes, talvez não tenha acontecido. Eu perdi por um motivo aqui no fundo da minha. O recrudescimento da violência na cidade do Rio de Janeiro tem produzido um rastro de sofrimento e de dor. Quem lida com o contexto, vive em si um contexto de violência muito grande, recebe um impacto muito forte no seu organismo, de alto níveis de um hormônio que é o cortisol. E o cortisol vai produzir uma série de desequilíbrios no organismo, que dependendo das suas condições genéticas, da condição de vida desse sujeito, podem levar consequências extremamente graves. Na hora, assim, como eu estava grávida, eu fiquei, assim, é tudo muito junto, você não sabe muito bem o que que pensa, mas eu queria que a minha filha não parasse de mexer nem um segundo, porque, né, o sujeito de saber como que ela estava lá dentro vivendo aquilo tudo. Já tinha aquela preocupação, como que ela vai nascer, como que ela processou. Eu me lembro que quando ela estava com seis meses, eu ficava assim, eu percebi que eu tinha que conquistar a minha filha. O mundo, para ela, no ventre, já se mostrou uma ameaça. E aí, depois que ela nasceu, ela começou a... Ela nasceu assustada com esse mundo. Então, ela tinha medo. Porque se você, você não pisar firme, não tiver força, casa, só ali pensando, pensamento, aquilo vai tomando conta. O seu corpo vai terminar que você, uma hora, você não vai ter mais força para se levantar. Então, você vai cair, você lembra da depressão e vai, vai fora. Então, você vai cair, você vai cair, você vai cair.